Peço desculpas pelos meus defeitos Não é uma solução, mas é de coração Boto uma cruza pra querrecer o peito No fone um cachetão Pra amenizar a situação Mais uma vez aqui nesse busão Não é da forma mais correta Mas pra trás a progressão Conversas nunca te das com outra pessoa Mas que se encaixam totalmente na composição Sempre conheceu todas as minhas partes boas Mas foi da sua preferência trabalhar o meu pior Eu não preciso nem remar pra você entender Que cada parte dessa letra foi composta pra você E na sua mente agora deve se passar Aquela conversa que eu disse Que você ia se lembrar e o cigarro Será que você já parou? Porque eu ia se querer Nem preciso falar que nunca me abandonou Mas em meio a todos os defeitos Mesmo de longe sei que a gente sempre se amou Não tamo junto Porque você sabe a nossa hora ainda não chegou Mais uma madrugada Em que eu venho a pensar Na tua pessoa e em tudo que eu era Antes de conhecer e contigo viver Mas você sabe que um dia a gente se esbarra Na cama ou na balada Sem roupa ou bem trajada Você tá ciente, a sintonia é brava Nosso prazer não falha No poema ou na tara Reciprocidade é a palavra Reciprocidade é a palavra Na, 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 na Legenda Adriana Zanotto